Pessoal, 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 entramos aqui na bomboneira para a grande final aqui do campeonato 7, torneio amigo do Luizão 51, aqui tá de vermelho o Barro Brasília que venceu o Viracopo espetacular por 2 a 0 e também tá aqui o time do Guaíra também que venceu o Estrela por pênalti, tá aí as duas grandes equipes fazendo a grande final do torneio, é galera, pessoal entra em casa aí certo, chegamos aqui, começou 9 horas, é galera, estamos aqui, entendeu? Vamos colocar um cronômetro aqui que ele começa, ele começa decrescente, tá? Tá num cantinho aí, 45 minutos, começou às 9 horas, pra quem tá chegando aí, dá uma olhada aí, ok? é isso aí, galera, iniciar então tá aí, ele começou às 9 horas, decrescente, começa em 45 e vai abaixando aí, galera quem tá em casa aí, conversa comigo pra ver como é que tá aí mais é, tá 0 a 0 aqui, é isso aí, tem 5 minutos que começou o João, galera o de vermelho aqui é o Barro Brasília tá no cantinho aí, eu vou ver se eu coloco esse relógio aqui num cantinho pra não atrapalhar vocês olha lá, que batida lá, fenomenal é galera bateu lá tá aí no cantinho, ó, com ordens decrescente, viu galera ó, o tenorinho, cadê ele? Não vai pro estirão? onde é que ela vai tirar a foto? cadê ele? Não vai pro estirão? onde é que ela vai tirar a foto? atenção, bateu o escanteiro, tipo do Guairi, que tirou a bola ali É isso aí, galera. Vem cá. Vem cá, eu tô com medo. O que foi? Você tá com vergonha? Não, não. O que foi? Achou o moleque ali, o palácio sumiu. Não, o bomeiro é que tá lá de lá, ó. Deixa eu te falar. Vai vestir, não? Deixa eu tirar uma foto aqui, ó. Ou você não vai vestir? Não, rapaz. Tem que vestir eco, ele gosta de andar aí, o pessoal vê. E nós tirar uma foto aqui, ó. Aí não adianta. Mas se você não for usar, você fala. Hã? Que? Tá lá em cima lá, ó. Olha lá, da outra lado da rua, lá. Olha na esquina lá. Entendeu? Se você não for, você me avisa. Se você não for, tem gente que quer. Você falou que iria, eu te trouxe duas lá. Você pôs aonde? Cadê ela? Guardei. Na onde? Eu guardei. Mas na onde? Não sei. Não lembro. Mas você guardou e não sabe onde? Não sei guardar. Você não guarda. Mas na onde você guardou? Não, lá. Você não guardou. Não sei. Não, não tô entendendo. Você guardou lá? Mandou as bebidas guardar? Não. Mas vai sumir, não faz isso, não. Ah, não. Tô achando que... Tô achando que... Não, tô conversando uma coisa com vocês. Esquece troféu. Então, tô te entendendo. Tô achando que você não vai usar. Se você não usar, você me fala. Porque realmente... Entendeu? Não, você tem que trazer aqui pra tirar aqui, pra sair na mídia aí, ó. Você que falou. Você que me pediu, eu te trouxe. Você não... Então, não deixa acabar, não. Tem que ser na hora do intervalo aqui, ó. O que foi, Bachote? Mascou? Juiz? Aqui, meu amigo Bachote. Tá aí, lá. A pancada lá, galera. É isso aí, ó. É o relógio no cantinho aí, ó. Tá decrescente. Então, já tenho 10 minutos de jogo, galera. A gente ainda começa a esforçar aí. Tem 10 minutos de jogo. Começou 9 horas em ponto. E tá ali a bagunça ali, galera. Rodrigo Santana. Não, Rodrigo. Tá aqui na Vila Vitória ou tá em casa? Ulisse Souza. Quem que é o Ulisse Souza? Ulisse é o que foi jogando o time do Barcelona? Ou é o meu amigo Ulisse lá? O nosso amigo subtenente. O árbitro aqui é pichico e nas bandeiras tem meu amigo Edson. E também tem a minha amiga Keira de Andrade. Como é que tá em imagem aí, meu amigo Rodrigo Santana? Conversa comigo. Agora eu tô com a plataforma nova do lado. Certo? 0 a 0. Se der empate, vai pra penalidade. Bateu o Maurinho. Maurinho cabeu, bateu. Tirou o nosso amigo lá, o vereador de Canapros. Meu amigo Fáu. Meu amigo Carninho de Canapros. É lá. Onde mora o meu amigo Nenzinha da Barraca São Pedro. Que tem a esposa dele até Maura. É, galera. E aí? Tá o Pelé jogando aqui. Certo? O Pelé tá jogando. Que hoje eu não vi esse dia. Tá no banco. E ele disse que vai prometer um gol pra nossa amiga Alessandra. Que é a esposa dele. Tá lá assistindo o jogo. Tá aqui o Timber. Timber tocou do lado ali pro Deusão. Aí Marta boa. Obrigado. Atenção. Bateu. É gol. É gol. É gol. É gol. É gol. É gol. 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 É o presidente e o time aí. O dono foi lá e fez um golaço de cabeça. O que é feito tem se falado. Foi um golaço, né? Um golaço de cabeça. É um golaço de cabeça. Deu o time do Ronan que sai na frente aos 11 minutos do primeiro tempo. Um a zero. Acabou de chegar meu amigo Wilson. O Wilson Quinta. É. E aí Stumiara. É. Ele tá aqui dando aquela força pra nós. Um golaço. Nada terminado ainda, galera. É nada terminado. Começou agora. Um a zero. É. E começou o Ronan de novo. A tensão dominou. Deusão. Reinaldo. Tocou de lado aqui pro clubinho. É. Hoje o time do Brasil não tá se acertando, galera. Tem muita coisa de jogo ainda. Você pode me falar desse gol aí, meu amigo Decair? O Decair não chegou a ver o gol. Fala comigo, homem das águas. Então quer dizer que o Lice tá aí mais boa. Então ele viu o golaço, né, meu amigo Lice? Não falou qual o Lice que é. Porque só tem, aparece o nome pra mim, gente. Eu faço as perguntas. Porque ele não, porque não aparece a foto pra mim. É só o nome. E o nome é comum, comum. Porque a gente conhece muitas pessoas. Eu conheço uns quatro Lice. Fala comigo. Vê como é que tá o som aí saindo. Um a zero pra quem chegou agora. Gol de Rona, número 10. Giovanni Araújo. Seja bem-vindo aí, meu amigo. Giovanni Araújo é o Giovanni do Cheiro? Fala comigo. Renato Bracador. Cortou o primeiro, cortou o segundo. Parou. Atacou. Lobó. Dormiu no ponto. Tensão. Pressão do Mar Brasília. Um a zero para o time do Guaíra. Tá impedido. Tá impedido. Tá impedido. É isso aí mesmo. É o William, meu amigo Tinta. Chegou aqui meu amigo Tinta. O Wilson. O meu amigo lá do Rio de Janeiro. Santo Carioca. Tá mandando um abraço pra você. Tá aí, Carioca. Sandra aí, ó. Wilson. Hoje ele apareceu. Tava na toca. É o meu amigo, meu amigo Santo Carioca. Tá lá no Rio de Janeiro com a sua família lá. Seus pais lá. O Neir. Sua mãe, dona Sandra. Tá lá no barro Ierajá. É, já até decorei, viu galera. É, como é que tá aí, ô Sandrão? Muito sol. E ou tá chuva aí? Que ontem que deu uma chuva aqui. Ontem que eu vou te falar. A partir das seis horas foi vinte minutos de bagunça. Naquela feira que você conhece ali, ó. Fez um estrago lá naquela feira. Derrubou as barracas lá dos comerciantes. Mas é isso aí. Deus mandou. Tem que assumir. Todo mundo tem que passar por que mandar. Fala comigo aí. Seja bem-vindo, meu amigo Fabiano Nunes. Eu não sei quem que é o Fabiano Nunes. Fabiano Nunes. Fabiano. Fabiano é o Fabinho, será? Não, mas o Fabinho tá jogando, tá não? Não tá não. Vê se é o Fabinho. Eu acho que é o Fabinho, né? Se não for, vai desculpando. Aqui tá um a zero para o time do... O time do Guaíra. Fez os gols aos dez minutos do primeiro tempo. Um cruzamento. Cabiciou. Ronaldo nem viu ela porque foi no cantinho. Tirou dele. Ah, o irmão do Frajola. É o Ulisse, irmão do Frajola. Ah, então tá certo. Beleza, meu amigo. Então, o Ulisse... O Frajola jogou onde o Barcelona? Onde tá certo? Você e o Ulisse. Você também tava jogando? Onde tava chovendo? Aquelas camisas tão ruins lá. Não dá pra ver o número direito. Um jogo muito bom do Barcelona, viu? Jogou muita bola. Deu trabalho o Santos Dumont. A vitória foi justa. Mas teve que jogar muita bola, viu, Ulisse? É isso aí. Mas o Santos Dumont tá um grande time. Tá de parabéns lá. Eu esqueci o nome do... Do menino lá do Santos Dumont lá. O gordinho lá. Também eu vou lembrar o nome dele. Divino Eterno. Acabou de entrar. Bom dia, meu amigo. Um a zero pro Guaíra. Aos dez minutos. O Divino aqui é o Divino... Ah, meu amigo Divino Eterno. Agora lembrei. É eterno pro resto da vida. Meu amigo Divino é o contador. Seja bem-vindo, Divino. Tá em casa, tranquilo. Mas a esposa... Um abraço aí pra você, pra esposa, pros filhos. Estamos aqui. O seu time do Barra Brasília. Que você é do Barra Brasília e tá perdendo. Tomou o gol aos dez minutos. Isso aí faz parte do futebol. Tem que fazer gol pra dar alegria aos torcedores. Vamos ver lá. Brasília voltou pro jogo. Um a zero. O time do Guaíra. Atacou, dominou. Aí não. Aí aquilo ali pra dentro é perigoso. E chegou Pelé. Mandou por cima das redes. É, Pelé. Desse jeito aí, a dona Alessandra não vai gostar desse chute seu, não. É, Pelé é de bom Jesus. É isso aí. A bola saiu pra fora. Vamos fazer aqui o nosso patrocinador, galera. A maior empresa de proteção veicular chegou em Tubiara. Universo AGV Veicular. Faça sua cotação gratuita no WhatsApp. 34 9 93 14 03 75. Fale com Igor Ferreira. Proteger seu veículo nunca foi tão fácil. É isso aí, galera. Chegou a nova proteção veicular AGV em Tubiara. É, o telefone de Uberlândia, mas o rapaz tá aqui em Tubiara. É o Igor Ferreira. 034 9 93 14 04 75. É só ligar e falar com ele. O seu carro sai todo protegido. É isso aí. AGV Protecão, galera. É aqui na nova cidade em Tubiara, Goiás. Eu estou aguardando o Igor Ferreira, que falou que ia ter uns brindes aí. Não apareceu aqui, meu amigo Igor Ferreira. E aqui, nós estamos aqui na Bomboneira. Aqui tá tendo o jogo aqui. A grande final do sétimo campeonato. Amigo do Luizão. É... Guaira Ronan, 1 a 0. Fez gols, 10 minutos no primeiro tempo. E Barro Brasília, 0. Tá aqui, meu amigo, Renato Blocador. Eu que dei esse apelido pra ele, de Renato Blocador. Na época, ele não gostou. Achou muito feio. Hoje tá aí. Desfrutando do grande apelido. Todo mundo conheceu na cidade. E assim vai, galera. Coloquei muitos apelidos de jogador aí, com muito carinho. Atenção, Renato Blocador, bateu. E Pabro. Pabro deu só um tapinha nela. E ele vai fazer aquela serinha. Ele não é bobo, não. É, desviou. E ele deu tapinha de mão direita. Pabro que é, muitas vezes, campeão aqui no campeonato tomador, galera. Muita experiência. É o Pabro. Foi lá e deu um tapinha. E ali tá todo mundo parado. Escanteio para o Barro Brasília. Um a zero para o Ronan Guaira. E ali tá todo mundo parado. Escanteio para o Barro Brasília. Um a zero para o Ronan Guaira. Meu amigo Sidney. Sidney, eu já sei que o Sidney Sena é o meu amigo Rochinha. Tá em casa, né, Rochinha? Acordou agora, tranquilo, com a esposa. É isso aí. Aqui tá. É isso aí mesmo. Vamos virar isso aí. Isso. Falei o certo agora. Meu amigo Vassinha ali. É... E o meu amigo Sidney. Aqui tá um a zero. Meu amigo Guilherme Henrique. Não lembro quem é Guilherme Henrique. Fala comigo. Se é torcedor ou é algum jogador. Vai bater o escanteio do time do Barro Brasília. Como é que tá a imagem aí, meu amigo Sidney Rocha? Bateu e ninguém. Só olhou e ela saiu. E é outro escanteio de novo. Escanteio de novo. Ninguém queria. Vai bater agora o Renato Brocador. Não deixou. Vai bater ele mesmo. O Rato com o Renato bateu. Cabiciou. Bateu. Que que é isso? Quase que o meu amigo... É... Meu amigo Lobó. Deixa escrito aqui na bomboneira. Melhor gol de bicicleta. Eu nunca vi um gol de bicicleta aqui na... Aqui no... Na Vila Vitória, galera. É daquele jeito ali, não. E quase que o meu amigo Lobó ali... Fez certinho. Só que ela não entrou. Aqui meu amigo Carlinho. É... O Carlinho falou que não ia jogar bola esse ano. Falou que tinha muito serviço. E não ia ter jogar bola. Não assinou pro Vila Copa. E hoje tá aqui. Jogando para o time do... É... Galera. Isso aqui eu falo pra vocês, viu? É... Palavra hoje não tá valendo mais nada. Atenção. Sozinho preparou. O Carlinho bateu. É gol. É gol. É gol. É gol. É gol. É gol. Gol. Cá. 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 Carlinho. É de Canápolos. É, galera. Tava falando dele aqui agora mesmo. Que ele falou que não ia jogar futebol esse ano. Porque tava apertado de serviço. Mas faz falta para nós, galera. É isso aí. Um golaço. Um golaço. Falou, meu amigo Tinta. Cobertura. Carlinho. Carlinho fez um golaço agora, galera. Agora 2x0 para o time do Guaíra. O que que aconteceu com o Bairro Brasília? O Bairro Brasília tá todo vendido aqui, galera. O que ele jogou contra o Viracopo? Hoje não tá jogando nada. Será que vai virar goleada? É só vocês pra falar. Eu estou aqui pra comentar. Diga aí pra mim, meus torcedores. Fala aí, meu amigo Rochinha. O que que você me fala desses dois golaços do time do Guaíra? É, galera. Tá aqui meu amigo diva nil do popular Zé Daego, que eu não gosto que chama ele não, mas é um apelido carinhoso. Todo mundo sabe que ele mexe com o animal. Dominou meu amigo Renato Bracador. Tá muito mal no jogo, mas sabe jogar, habilidoso. Pra mim tá contundido e pra quem tá mancando, mas faz parte, galera. O importante é grande final. Tá lá. 2x0. Saiu e não tá não. Tá aí não. Eu não sei quem que é o camisão 11. Vamos ver, ele é inovado. Vai pra... Hã? Nossa, que grande chute de fora da área. E Ronaldo defendeu, galera. Saiu agora meu amigo diva nil do. É, galera. Tá o crebinho ali. Tinha o do Bar Brasília. Tá todo vendido aqui. Perdendo por 2x0, galera. É, perdendo por 2x0. E já tem o quê? 25 minutos. É a hora de beber aquela água, galera. 25 minutos, 2x0. Ainda nem entrou o reforço ainda do time do Guaíra. Bateu com muita força e vai sair nos pés do meu amigo. É, do meu amigo Ronaldo. É, do meu amigo Ronaldo. Trabalhamos com todos os tipos de vidros. Com aquele precibo especial. É isso aí, galera. demorou ali o Pichico, mas... É isso aí. Nós estávamos falando do Ricardo Vidro. É em Tomiara, Goiás. Um pra cá e 2x0, galera. Começa comigo aí, meu amigo Cisney. Magda também entrou aqui também. Amigo Tenor dominou. Magda, não lembro quem que é Magda. Seja bem-vindo. 2x0 para o time de quem? 2x0 para o time do Guaíra. É, 2x0, galera. Dois golaços aqui. Hoje teve dois golaços. Não teve culpa os goleiros. É, foi mérito do jogador. Um golaço cruzamento de cabeça. E o outro com a categoria do meu amigo Carlinho. Lá de Canapos. O homem que faz quitanda. É, a melhor quitanda de Canapos é com nosso amigo Carlinho. E tá ali o meu amigo Reinaldo. É, do ex-Sarandir. Que hoje tá prestando serviço aqui pro time do Barro Brasília. É o jogador mais velocidade que tem aqui no campeonato. É o meu amigo Reinaldo. Hoje não deu aquela engatada de primeira, não. E a bola saiu, galera. Quando a bola sai, vamos lá. Atenção, atenção. Você é proprietário de veículo. Tá precisando dar aquele polimento no seu veículo. Venha para o Canela Polimento. Serviço de primeiríssima qualidade. Com preço super especial. Na Rua M, número 272. Setor São Sebastião. Antiga Vila Beatriz. Canela Polimentos. O seu carro em boas mãos. WhatsApp 6499999. 6353. Atenção, atenção. Você é proprietário de veículo. Tá precisando dar aquele polimento no seu veículo. Venha para o Canela Polimento. Serviço de primeiríssima qualidade. Todo mundo conhece ele. É uma foto muito distante. Tá ali. É muito complicado. Para tomar um gol daquele para fazer, tem que ser um golaço. É o Renato Bracador. Chuta de longe. Chutou. Bateu. Bateu. E defendeu o Pabro. Deu um tapa nela. E ela foi saindo para esse canteio. Chegou a Brasília. E pronto. É. Nos meus minutos aqui. Vamos ver quais minutos que deu, galera. Tempo para beber água. No meu aqui deu 30 minutos. 30 minutos. O pessoal vai beber água. O calor está demais, galera. É. Vamos confirmar aí certinho se é 30 minutos. Chegou ali agora o meu amigo Pichico. E com a Keira de Andrade. É isso aí. Agora vamos ver ali agora. E meu amigo Bachote não veio para o jogo. Mas está aqui. Certo? Vai lá dar uma duraneza, Bachote. Que não veio para o jogo. Porque que jogou domingo. E hoje não está jogando. Fechou? Puxa a oreja lá. É isso aí. Vou perguntar ao meu amigo Pichico. Que está muito bem aqui no jogo. É 30 minutos mesmo? 30 minutos. Então quer dizer que está certinho. Deu uma conferida ali meu amigo Edson. Lá de Anaporã. O popular Saboga. É. É complicado, viu? Saboga já foi goleirão lá do Cruzeiro. Em 1990 aí e por aí. É, galera. Foi parceiro do meu amigo Dida. Foi o que ele falou para mim. É isso aí. Enquanto isso, vamos aqui aguardar. Está vendo aí? Enquanto isso, vamos brincar com nossos patrocinadores. Que faz nós vir aqui todos os dias de futebol. Aguardar. Está vendo aí? Casa dos Parabrisas. Solução em vidros e peças automotivas. Telefone 3404-5825. Ou 9-96-77-0060. Falar com Ricardo. Ou 9-96-77-0040. Falar com Renato. Avenida Afonso Pena, 2245 Carfã e Tumbiara. Casa dos Parabrisas. Solução em vidros e peças automotivas. Telefone 3404-5825. Ou 9-96-77-0060. Falar com Ricardo. Ou 9-96-77-0040. Falar com Renato. Avenida Afonso Pena, 2245 Carfã e Tumbiara. Mecânica do Tião. Mecânica, funilaria, pintura em estufa e polimento cristalizado. Rua João Henrique Soares, 155-B e Tumbiara. Fone 3431-7064. Rua João Henrique Soares, 155-B e Tumbiara. Rua João Henrique Soares, 155-B e Tumbiara. Está transmitindo o jogo? Estou. Está aqui, meu amigo. Meu amigo santo carioca está lá no Rio de Janeiro. Está lá apitando os roubos. De vez em quando ele topa com o Romário. Aquele Marcelo Ribeiro. Aí tem outros lá. Vendo, tira foto, manda para mim. Está lá com o seu projeto lá. A sua escolinha se chama Projeto de Deus. Tem uma escolinha lá. Tem mais de 300 alunos. Muito organizado, uniforme. Ele está lá. Sempre está ligadão aqui. Está o pai dele que é o Nair. Fluminense, campeão das Américas. Campeão da Recopa. Está de parabéns. Fluminense fez. Quatro meses, foi três títulos. Bom, eu sei. Está bom? Você sumiu. Você está meio ruim da vista? Eu estou. Está, né? Mas então está bom. O resto é o menino. Cadê o menino de seu futebol? Voltou ou está sumido? Está, está trabalhando fora. Ah, não parou de jogar? Não, eu não testei. É, mas ganhou um pouquinho. Deu para fazer um pouquinho. Pé de meia, assim. Comprar uma casinha, uns trenzinhos. Então está ótimo. Mas está na Amadoria ou não? Não. Está não, né? Como é que você entende o futebol, Wilson? O Brasil jogou um jogaço contra o Viracopa. Que jogaço. Venceu o jogo 2x0. Hoje é um timão grande. Só que hoje é futebol assim. Cada dia é um dia. Não mostrou hoje na TV. Tomou dois golaços. De vermelho. O problema do Brasil está sendo o meio de campo. É. Está esticando muito a bola. Não está... Não está tocando mais. Está tocando. E essa galera tem que tocar. Tem que tocar. Está aí, meu amigo Wilson. Popular Tinta. É, galera. Está aqui hoje. Nas nossas gabinas aqui. Vai lá dentro. Depois ele volta aqui. É parceiro nosso. Está com problema nas listas. Mas isso aí faz parte. É a nossa idade que chega. E ele já tem esse probleminha aí. Mas Deus toma conta dele. Deus vai curar ele com todos. Entendeu? E atenção. Está lá. Espichou a bola por a bola. Atenção. Cruzou. Nossa senhora, meu amigo. Demorou. Judenor. Que que é, Judenor? Vai com vontade. Vai com garra. Nossa, dentro da área você tem que fazer de tudo. Ô, Judenor. Precisa do centroavante matador. É, ó. Matador é o meu amigo Maurício Matador. Meu amigo Renato Brocador. Lobo. Nós vamos ter que colocar um apelido para o Lobo, né? Lobo é caçador, né? Está escrito Lobo. Já tem o apelido, né? Lobo. Caçador. É. Só que ele não caçou a sua bola direita, não. Atenção. Preparou, cortou, com a perna esquerda, bateu, escantei. É, o Brasil agora voltou em cima. O calor está muito escaldante. Depois do almoço vai ser pior. Olha os três no meio de campo, consegue tocar a bola. Meu amigo, mão de luva acabou de entrar. O seu ex-time está perdendo. Agora você jogou para os dois times janel, meu amigo. Mão de luva. 2x0 para o Guaíra. 30 minutos. Como é que está a imagem aí, meu amigo? Mão de luva. Está em casa hoje? Tranquilo, sossegado. Olha lá, rapaz. Cortou de novo. Tocou para a tabelinha. Tocou de lado a lado também. Só cruzar. Vai cruzar. Atenção. Travessou a bola. Deuzão é complicado. Demorou demais, Deuzão. Bateu na... É, galera. Deuzão não é o finalista. Mandou para a pessoa errada. É um grande jogador. Mas não é matador. Não tem... Não tem falho de gol. Tem ser para quem tem falho de gol. Rapaz, agora que eu estou olhando. É, galera. É isso aí, galera. Bola. Vem, bora. Vem, bora. Paranaíba, autolatas e escapamentos. Direção Baixote. Na Avenida Fonso Pena, 1077. Telefone 3431-8285. Paranaíba, autolatas e escapamentos. Direção Baixote. Na Avenida Fonso Pena, 1077. Telefone 3431-8285. É isso aí, galera. Paranaíba, autolata. Bateu o seu carro aí, ó. Precisou de capu, paralama, painel frontal. Todo tipo de peça para montar no seu carro. É só ligar lá e falar com as meninas primeiro. Fala com a Juliana, com a Moab. Fala com a Regina. Se elas não resolver, fala com o Igor. Igor é o menino filho do Pachola. Também tem lá. Olha que passe lindo, maravilhoso. Atenção, Timbete. Preparou. Vai fazer o terceiro. Correu. Bateu. Bateu. É gol. É gol. É gol. É gol. Tim, Tim, Timbete. É o camisa número 23. Virou goleada. É, o Barro Brasília não vem para o jogo, galera. Está dormindo ainda. Tem de mostrar muito o futebol, galera. É, o time do Barro Brasília está tomando um sol, um chocolate no primeiro tempo. Só que tem mais 45 ainda. O jogo é jogado. Nesse momento, o Barro Brasília não sabe bem onde vai, para onde vai, para onde fica. Está todo mundo perdido no time do Barro Brasília. Agora, Guaíra, um, dois, três. Três a zero. Está impedido. É isso aí, galera. É inacreditável. Vou ver quantos minutos tem aqui no primeiro tempo. Trinta e nove minutos. E o Barro Brasília não veio para jogar aqui na Vila Vitória, galera. É, jogou muito contra o Vila Copa. Está de parabéns. Só que hoje não jogou. Tem muito jogo ainda. Tem 45 minutos para resolver o problema. Jogo é jogado. Agora, depois, vamos ver no segundo. É, galera. Três a zero. Tomou a bola com muita categoria. O camisa número seis. É, canhoto. Andou, tocou. Carninho. Meu amigo de Givo Vanildo. Tocou de lado. Perdeu. Está perdendo o meio de campo. É, galera. Até agora, não sei o que aconteceu com o time do Barro Brasília. Que o meio de campo ali, eles perderam o meio de campo, galera. É, Betinho. Hoje não veio para o jogo, não. Atenção, é de Danouro. Preparou. Atenção. Bateu. E pá, Pabro. Defendeu. Um chutaço. E queima a roupa. É, galera. Teve tudo agora para fazer o primeiro gol. Pelé. Ele foi querer colocar. Ele tinha que chegar ali e chutar com toda vontade. É, galera. Os 40 minutos do primeiro tempo era para fazer um golzinho. Estou acabando de falar para vocês. Jogo é jogado. Só que no momento agora, está dando guaira. A maior empresa de proteção veicular chegou em Tumbiara. Universo AGV Veicular. Faça sua cotação gratuita no WhatsApp. Trinta e quatro. Nove. Noventa e três. Quatorze. Zero três. Sete e cinco. Fale com Igor Ferreira. Proteger seu veículo nunca foi tão fácil. É isso aí, galera. É a nova proteção veicular que chegou em Tumbiara. A GV. É falar com Igor. Igor Ferreira. No telefone zero trinta e quatro. Nove. Noventa e três. Quatorze. Zero quatro. Setenta e cinco. É isso aí. Igor Ferreira. O novo é... O novo empreendimento em Tumbiara. É a proteção AGV. Bater o seu veículo. É só ligar para a AGV. Que ele vai dar toda assistência para vocês. É isso aí, galera. Aqui está três a zero. É inimo mesmo. Três a zero para o time de quem? É do Guaira. Olha lá. Três golaços. Está lá o Pixi conversando com o meu amigo Edson. E ele vai dar um cartão amarelo, galera. É para alguém ali. Vamos ver quem é. E atravessou do outro lado lá, rapaz. Será que é o treinador Tarone? Será que o Tarone falou lá, gente? Vamos ver lá. Não sei se é ele mesmo. É ele mesmo. É o Tarone Júnior. Foi lá, conversou com ele. E esse é amigo de árbitro. Só que agora o meu amigo Tarone não está mais na habitagem. Ou é habitagem ou é treinador. Ele é pitor por ser treinador. Então ele não é mais treinador. O meu amigo Tarone Júnior tomou uma dura do pichico. Não foi isso, minha amiga Keira. Foi aquela dura no pé do ouvido. E está aqui do outro lado, do lado direito, a Keilinha sozinha aqui no sol quente. Eu acho que o pessoal de bandeira não pode usar boné, né? Porque eu nunca vi nenhum bandeirinho de bonézinho. Se fosse, era perfeito, né? Não cair esse bonézinho contra o sol aqui. Estava bem, né? Mas não pode. Está lá. Um corpo estendido no chão do time do Guaira. Enquanto está lá um corpo estendido no chão, vamos ao nosso patrocinador, né, galera? Que hoje nós temos aqui. É isso aí. Vamos ver quem está lá. Paranaíba, alto latas e escapamentos. Direção Baixote. Na Avenida Força Pena 1077. Telefone 3431-8285. Paranaíba, alto latas e escapamentos. Direção Baixote. Na Avenida Força Pena 1077. Telefone 3431-8285. É isso aí, galera. Bater o seu carro é só ligar na página de alto latas. Falar primeiro com as meninas. Se não resolver, que tem a Juliana, tem a Mauabe, tem a Regina. E aí, se ela estiver ocupada, aí, né, tem também uns meninos lá. Tem o Igor, entendeu? É isso aí. Tem o Vodessi. Que o Vodessi é um amigo nosso. Que sempre está vendendo uns queijinhos aí. É um de 20 em 20 dias, ele vende aí 50 queijinhos. É aquela conclusão ali já é velha, né? Do meu amigo Carlinho, lá de Canapes. Eu tenho um problema nas costas. E certamente está fazendo aquela serinha. Está sentindo dor, claro. Mas está lá, vencendo o jogo por 3 a 0. Não esperava isso. O time do Guaira, que é uma grande equipe. Custou ganhar duas treiras nos pênaltis. E futebol é assim, é jogado. E hoje, tudo que eles estão fazendo, está dando certo. E está mostrando porque está sendo vitorioso. Bateu, dominou. Não dominou, mas deixou passar meu amigo Divanildo. Tocou de lado ali para o meu amigo Tim Beto, que fez um golaço. Deusão correu. Tem muitos anos que o Deusão não é campeão, viu, galera? Deusão é o jogador que mais troca de time. Jogou no Viracoppa, jogou no Estrela. Jogou no Madeireira. Só não jogou no Bahia Brasília. O Guaira jogou umas duas, três, quatro vezes. Ele sai e entra. No cinquentão aí, passou no Viracoppa, Estrela. E foi só. Vai lá, Renato Bocador. 3 a 0. Só tocar. Demorou. Time. Meu amigo Renato, você é o culpado. Você demorou muito para tocar na bola. Ei, Renatão. Seja mais perto, rapaz. Você é um cara que sabe jogar bola. É, Renatão. Demorou muito. É. Time do Barro Brasil até agora não se encontrou no meio de campo, galera. Tem cá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito jogadores. Nove jogadores de reserva. Tem que saber o que vai fazer. São nove. Meu amigo Vinícius Lima. Vinícius Lima. Eu iniciei o cronômetro aqui, mas ele não está voltando não, meu amigo. O cronômetro aqui, eu estou apertando ele aqui, ele não está saindo do lugar. Por isso que eu não estou mexendo, correndo. Então eu vou mexer aqui, vai sair aqui, vai ficar complicado. Não estou nem dando conta de tirar ele daqui mais. Mas valeu, meu amigo Vinícius. Eu iniciei, não, mas está... Começou nove horas em pontinho. Nove horas. Vai ver quantos minutos tem aqui. Quarenta e cinco minutos. Agora é por conta do meu amigo Pixico. Vai ver quantos minutos que ele vai dar. Vou perguntar a menina aí quantos minutos. Aqui está três a zero. Como é que está a imagem aí, meu amigo Vinícius? Meu amigo Ratinho acabou de chegar aqui. Beleza. Está aqui meu amigo Ratinho. É muito conhecido nosso aqui. Está aqui o Pelézinho. Fala comigo aí, meu amigo Vinícius. Agora ficou bom, hein? Fala comigo, Vinícius. Como é que está a imagem aí? É o Vinícius que está falando ou é o papai dele? O papai conseguiu entrar aí no... No Facebook? Vou ver os anúncios. Vou colocar aqui agora. Casa dos Parabrisas. Solução em vidros e peças automotivas. Telefone 3404-5825. Ou 9-96-77-0060. Falar com o Ricardo. Ou 9-96-77-0040. Falar com o Renato. Avenida Afonso Pena. 2.245 Carvan e Tumbiara. É, atenção, atenção. Continua atacando o time do Guaíra. O que você me fala aí do anúncio? É os anúncios aí que é negócio, né, galera? Agora você está filmando o jogo, você fica calado e o anúncio passa e não tem mais o que cortar, né? Ficou beleza. Está de parabéns aí, meu amigo, que me passou isso aí. É, meu grande amigo aí. Fiz sua amizade com ele. Está de parabéns, certo? Um cara trabalhador. Gosto mais dele. Espero também que ele goste da minha pessoa. Está aí. Meu amigo Gilmar Marquise. É, ele que arrumou essa plataforma aí. E nós fomos lá, correu. Já para a Tepô. Ontem eu fiz os 45 minutos de boa lá no estado do Guaizinho, viu, meu amigo Gilmar? E no segundo tempo, é, aos 30 minutos, caiu. Depois voltou de novo, eu coloquei e não caiu mais. Deu o tempo temporal lá. Aí, ficou ruim, mais ou menos, a internet. Pensei que estava cortando. Cheguei em casa, fui assistir. Perfeito. Cortou para mim, mas na hora lá está perfeito. Olha lá, rapaz. O meu amigo Canapes lá, com todo respeito, abaixou a cabecinha, colocou o chip na bola. É, está com bom, viu, a tensão bateu. Perdeu para fora. Está chutando muito de longe o Renato Brocador. Não está confiando no Pablo. O jogo, meu amigo, o William Tenório, acabou de entrar aqui agora. O seu irmão está perdendo o jogo por 3 a 0. Ele é irmão do meu amigo Gildenor Tenório. Pegou na bola, Gildenor. Está ali, disse que vai fazer um gol para a família dele. É, a família que eu falo é os irmãos. É isso aí, galera. Ele tem muitos irmãos aí. Eu acho que, eu acho que é mais ou menos aí. Fala comigo aí, Gildenor. Vamos falar agora dos irmãos do Tenório aí, que é o Gildenor. Você tem mais ou menos sete irmãos? Fala comigo. Como é que está a imagem para você aí? Está perdendo aqui por 3 a 0. Tem mais uns 45 minutos no segundo tempo. Vamos ver o que vai acontecer. Bora mal tocado aqui para o Pelezinho. É. Sobrinho do Gildenor. Ah, desculpa então. O William é é é sobrinho do Tenório. Desculpa aí. Então está aí. É, o Gildenor tem... Mas você com os irmãos tem o o Gildenor? Beléu? Vou. É. Eu conheço de joga-bola Beléu e o o Gildenor. O resto tem irmão? Joga mais? Fala comigo aí. Vai lá, Brasília. Cruzou. Não. O que você aprontou nessa bola aí, meu amigo Diva Nildo? Você viu aí, meu amigo William? William Tenório? Está em casa, tranquilo? Fala com nós aí, com os irmãos. Quão estilo você tem? De parte aí do Tenório? Tem. É, concordo com você. Viu, meu amigo Adenor? Marciel. Está em casa. Barro Brasília não está jogando nada. Eu estou falando para o bem. Eu estou aqui como comentarista. Você acha que eu estou falando alguma coisa errada? Não veio para o jogo. Perdeu o meio de campo aqui. Feio. Foi falta. Realmente foi falta ali no camisa 6 que eu não estou lembrado o nome dele. Eu estou sem a suma, eu vou ter de pegar depois. Joga muito bem. queira, deu quantos minutos? Não, ele deu quanto? Cinco. É, correi com aquele aqui de Andrade. O Pichico deu cinco minutos, galera. Falta só um minuto. Você tem 49, falta um minuto para acabar o primeiro tempo, para acabar o pesadelo do Barro Brasília. É, vai ficar gravado aqui agora o primeiro tempo aqui. Passou um furacão, igual aquele furacão que teve domingo, ontem, quer dizer, sábado, lá no Guaizinho. Passou um delúvio lá, quebrou um azar lá, caiu em cima do carro, não fui lá ver se estragou, espero que não estragou, mas se estragou, né? Fazer o quê? É a chuva de Deus. É isso aí. Vai bater agora ali, uma falta lá na lateral direita, bateu, tirou de soco. Ronaldo, 1,98 de altura, galera. É muito alto. Fal, bateu. Timete. Virou o jogo. Só dá, nossa aqui, é motivo de cartão. Cartão nele. Quem que tomou lá, parece que é o passarinho? Ah, é o passarinho. Passarinho foi amarelado, é o primeiro do jogo, galera. É o faro, o passarinho é muito bom, com a bola no pé. Ele chuta de longe, não tá nem isso, o goleiro tá dando gol, não. O negócio dele é chutar. E tá na lateral esquerda ali, parece, no meio de campo. Ele entrou no lugar de quem? Deixa eu ver. Deve ser no lugar do Crebinho. O Crebinho sempre tá saindo. Deixa eu ver, deixa eu ver. Realmente, saiu o Crebinho. O motorzinho do time do Barra Brasília não funcionou hoje no primeiro tempo. três a zero. Três a zero. É, obrigado aí, meu amigo. É, o Gildenor Tenório tem sete irmãos. É, muitos irmãos, viu, galera? Tá de parabéns, família unida. É sempre assim. É, o meu amigo Guilherme Tenório está trabalhando. É, o Guilherme Tenório é aquele que trabalha ali naquela Kombi verde? É ele mesmo? Fala comigo. Ou eu tô confundindo aí, você? Bateu, já acabou. Tá por conta do árbitro. Deusão só tocou de primeira. Deusão não vai chegar, não chega. Vai acabar o jogo. Acabou. Acabou, acabou, acabou. Acabou. Vamos lá entrevistar agora os goleador que fez os golaços no time do... E aí, meu amigo? Eu, Mar Marques, como é que tá a imagem pra você aí? É, Gildenor vai ser... Gildenor vai ser visto de novo. É, não tá dando aqui não, galera. É, ele disse que... Vamos ver, parece que vai ser visto. Eles perderam pro Viracoppa passado e agora de novo. É, mas o ano passado ganhou mil real o artilheiro. Tá aí. O time do Brasil agora vai tomar aquele aguinha, refrescar. Não jogou bom, não veio porque falou. Tá aí, meu amigo Clebinho correu, batalhou. Tá aí. Tá o goleirão aqui, tá aqui meu amigo Maurinho. E tá aqui o... Tá aqui o trio. O trio, primeiro tempo aqui, nota 10 pra esse, também. Que ele não teve problema nenhum. Saboca também não teve, Pixico também não teve. Então no momento a nota máxima pro time aqui do... É, isso aí. Tá aqui meu amigo Jorginho, certo? Tá aqui, Vascaim, sofredor. É, não pode falar nada. E aí, seguinte, tá aqui meu amigo Roseira, vai explicar. Daí, o que que é... Daí, 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 para aí. Conta pra mim o que que aconteceu com o time do Basila, que não veio pro jogo pro meu tempo. tem 45 minutos, o que que vai acontecer agora? Fala com nós. Bom dia. Nós entramos um pouco desligados, só com cabeça de área, a gente tem entrado com dois, o Malco Xan tá machucado e nós perdemos bem. Perdeu. Bem de campo, engoliu nós. Engoliu. Nós tivemos chance, o poder dele foi muito mal, duas chances, mas futebol assim mesmo. Agora vamos mexer pra ver se recupera o seu tempo. Tá aí o meu amigo Marco Roseira, é isso aí galera, é até agora, e tem que colocar o meu amigo Reinaldo, do motorzinho do time. É, até que tá no segundo tempo, porque o irmão dele já fez o gol, é a família do Timbete, não é isso aí? É, Reinaldo é irmão do Timbete? Ou não? Reinaldo é irmão do Timbete? Ah, então tá certo. Tá aí, então cada um tem que fazer o gol. E daqui a pouco eu vou lá conversar com o meu amigo Tarone Junho, ele é treinador do time do Guairá. Vamos descer lá pra conversar. E tá aqui meu amigo Joãozinho, é, Joãozinho Ferreira galera, é isso aí, vamos lá, vamos lá, atenção, vou tomar uma água aqui primeiro, pra me descer lá pra baixo que eu já falei de muito. E esse menino aí, pede quem? Ô, ganhou tão. vamos lá né galera, tendo que descer aqui agora, eu não posso desligar, não posso desligar, porque é o primeiro tempo ainda, certo? eu vou descer aqui as escadas, ok? O que aconteceu? Não é pra ficar aqui não. Atenção, atenção, vinha para a vidraçaria Ricard Vidros, na rua V11, número 407, bairro Sonho Verde. Trabalhamos com todos os tipos de vidros, com aquele prequinho especial, vidraçaria Ricard Vidros, é a sua mais nova opção em vidros da cidade, faça já o seu orçamento pelo nosso WhatsApp 649-8405-3460, ou 649-96663-4539, 9-92-94-2961, ou 3432-1182, o AV11, número 407, bairro Sonho Verde. Estou entrando aqui para falar com o pessoal, viu galera? eu coloquei essa propaganda aqui, eu não quero sair daqui não galera. vamos ali falar com o pessoal ali, certo? só que eu não sei se eu aperto aqui nesse fim aqui, se eu apertar no fim aqui, vai sair. Então vamos ver aqui o que vai acontecer. Timbete, vamos falar aqui daquele golaço que o meu amigo Timbete fez. Meu amigo Timbete. Timbete, parabéns aí para você, time todo, jogou o primeiro tempo, sensacional, mostrou porque veio aqui, mostrou porque veio, porque é o grande final, 3x0, um golaço aqui, seu irmão falou que vai entrar também, vai fazer o gol também da família, você não falou que vai vencer, mas disse que vai entrar, vai fazer o dele. Então parabéns aí meu amigo Timbete, um golaço aí, agora tem mais 45 minutos, tem nada perdido que futebol, você sabe com 5 minutos, e eles podem empatar até virar o jogo, não estou falando que vai vencer, nós estamos só comentando. Então parabéns pelo seu golaço, depois a gente vai mandar lá para você virar, depois você daqui, você pode fazer para nós, um golaço mesmo. E fala aí, como é que é essa sensação aí do Guaira, que já tem um cunhado dizendo que o Guaira não chega na liderança para ser campeão. Fala aí o canal de esporte. É, é verdade, o time nosso tem muito tempo que não chega na final, o Guaira até cumpriu isso da gente. Isso, está vendo? Que nós tinha time para poder chegar nas finais, nós estamos aí na final hoje, graças a Deus fomos felizes por ser 3x0 no primeiro tempo, mas futebol é uma caixinha de surpresa, tem mais 45 minutos, então vamos entrar ligados, se tiver chance de ampliar mais o placar, nós vamos ampliar, porque o único esporte que não tem lógica é futebol, o time lá embaixo ganha para o lado de cima. Vamos entrar ligados, e o Guaira acho que merece, tem muitos dias que ele vem para a gente, você vê lutando aí no futebol amador aqui de Tumiara, vamos dedicar, entrar com muita garra, muita determinação, para não dar esse título para ele, que ele merece. E outra coisa, o seu irmão diz que vai entrar, e bom de bola é igual o seu, ligeiro, vou tomar cuidado com ele, Reinaldo. Eu já falei para o Ronaldo, se ele cair do meu lado eu fico mais, se eu cair do lado do Ronaldo, o Ronaldo fica mais. Ele tem algum apelido, Reinaldo? Tem não. Tem não, então fala obrigado, atenção, atenção, agora vamos falar aqui com outro cara que também faz parte do time desse, certo? É aqui meu amigo, deixa eu ver quem é que eu trago aqui agora, o Tarone Júnior, deixa eu falar aqui, Carlinho, levanta aí o favor aí. Vamos conversar com meu amigo Cairninho, é você mesmo Cairninho, o homem que fez um golaço com a categoria. Segue aí meu amigo Cairninho, vou falar agora, meu amigo Cairninho falou que não ia jogar bola esse ano, porque estava cansado, trabalhando muito, cheguei aqui, vim ele aqui fazendo um golaço, quando eu acabei de ver você no campo, você pegou na bola, foi lá e fez um golaço, parabéns Cairninho, time interrogando, bola demais, o time do Bar Brasileiro é um timão, e não mostrou o que veio, e é uma caixinha de surpresa. Como é que aí agora, o time do Guaririiro estava comentando, já tem uns anos, chega na final e é vice. Como é que vai ser o segundo tempo aí, porque o jogo não está perdido, 3x0 e parabéns pelo gol. Olha o Igor, eu tinha falado que não ia jogar, mas você sabe, a gente não aguenta, o campeonato começa, a vontade aumenta, mas o jogo, a gente conseguir fazer 3 gols, é difícil, no final você conseguir uma vantagem dessa, a gente aproveitar, jogar no fechadinho, esperar para sair na bola, eu acho que dá para a gente levantar o caneco. Como é que chama a esposa? Nina. 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 N-I-N-A. Nina. Está aí, Nina, um golaço aqui do meu amigo Caininho, fez para você, espero que você veja essa reportagem, e está de parabéns, viu? Cuide do meio aí do nosso amigo, ficou de passar a semana lá, para levar as quitandas, fiz até o mexer na ele para você ali, das quitandas, e você não levou lá. Valeu, galera. Obrigado aí, meu amigo Caininho. Vem cá, meu amigo, Taroni Júnior. Está aí, meu amigo Caininho. Está aqui com a galera toda aqui. Isso aí, meu amigo Caininho. Olha quem está aí, gente boa. Olha aí, Demir. Cadê o negócio que você quer trazer, meu amigo Demir? Hã? Rapaz, não mandei não. Porque ontem choveu, não aconteceu lá, aquela bagunça lá. E aí, Caininho, e aí, como é que é o jogo? Me falar que mudar não tem de domingo mais, né? Segunda e quinta, às vezes você mandou domingo para tomar uma resenha. Meio de semana, se chegar às seis e meia, pega o jogo ainda. Ah, às seis e meia, já está o quarto de rádio. Já dá? Então tá, vou chegar às seis e meia, vou fazer uma aula. Está aí, meu amigo Caininho. Está aqui, meu amigo Feio. Meu amigo Giovanni. Está lá, meu amigo Josibir. Está aqui, meu amigo Valdirinho. E está aqui, o meu amigo Faria. É. E está aqui, Caininho. Quem levanta mais um troféu aqui, meu amigo Rafael. Né, Rafael? É, já está na grande final dos quarentão. E aqui agora, o jogo é uma caixinha surpresa. Não esperava que o Barra Brasília, hoje, não viesse para o primeiro tempo. Mas agora, no segundo tempo, é outra partida. Você mesmo sabe que futebol é o jogo mais inacreditável. Está ganhando de quatro a zero, de repente, empate e perde. Ok? Vamos ver agora, a partir dos trito minutos. O que você pode me falar desse grande jogo aí? E mais uma final sem, mais um troféu se você ganhar para levantar no seu currículo. É, mais uma final com o Barça, né? Graças a Deus. Chegamos, Deus abençoa que nós chegamos. Lutamos até o fim, graças a Deus. Estamos na final. Estou na final dos cinquentão também, graças a Deus. A gente quase não pode estar vindo, porque o jogo sempre bate. Mas, assim, o dia que der para a gente vir, a gente vem. E o jogo aqui é o seguinte, né, cara? Assim, graças a Deus, a gente foi glorificado com três a zero no primeiro tempo. E se Deus quiser fazer mais um agora no começo do segundo tempo, para tranquilizar e matar o jogo. Está aí, meu amigo Rafael, goleirão. E está aqui o Pabrão, que defendeu o bala para caralho. Júnior, vamos falar rapidinho aqui para eu me atravessar lá. Júnior, parabéns aí. Primeiro tempo, espetacular. Tente falar a verdade, o time do Guaíra colocou o Barro Brasileiro no gosto no primeiro tempo. Mexeram errado aí com o meio de canto do Barro Brasileiro, que não veio jogar. Não jogou essa partida que jogou contra o Viracopo. E mais não tem nada a ver que cada partida é uma partida. Esse jogo aqui, por exemplo, três a zero, ele pode ser modificado em qualquer hora, porque o jogo, futebol, é um jogo que você tem de quatro, de repente está quatro a quatro e vira o jogo. Não estou falando que você vai perder, estou te falando que jogo, com cinco minutos você vira o jogo. Então como é que vai ser o segundo tempo aí, que agora é tudo ou nada. E o time do Guaíra está precisando vencer um campeonato, que já tem uns três, quatro campeonatos, que é só vice. Fala com nós. Fala, Luíra. Bom dia. Eu, canal do esporte. O time do Bairro Brasília é um time muito forte. Eu acho que eu faço um time. Ô, Jorge. Qualquer momento, qualquer momento o Esboveira pode gerar gol, eles crescem na partida. Não, vai demorar. Eles crescem na partida. Então a gente tem que entrar ligado. Já falei, Pedro, Botafogo ano passado está ganhando de três a zero. Isso. Então tem que ficar ligado porque o time desenho muito bom e em qualquer momento pode crescer na partida. Exatamente. E agora o meu também jogou bem, deu sorte, fez os golpes. E agora é trabalhar, segurar o jogo pra ver se a gente consegue sair com esse título aí. Porque realmente já uns três por quatro a gente vai perdendo aí. Exato. E se Deus quiser vamos sair com a vitória hoje. Tá aí. Parabéns, Júnior. Parabéns aí. E agora vamos encerrar por aqui. Sério, galera. Eu vou encerrar aqui agora. Eu vou atravessar aqui do lado de lá. Vou dar só uma filmadinha aqui de leve. Esse aqui é o torcedor que esconde, não quer aparecer. Aí eu vim cá, palmeirense aqui que eu não posso nem ver palmeiro na minha frente. Posso nem ver. Aí eu tenho de relaxar. Tá vendo? Aí o cara fala pra mim relaxar. Não tem jeito. Vinte e nove anos esperando um título e nada. E ele fala pra mim. Não, eu quero... Pô, tô quase chegando meus sessenta anos e vinte e nove... Ah, não. Brincadeira. O que que você é? Torcedor. Corintiano. Já é menos problema pra nós. Tá numa fase também que eu vou te falar, viu? Olha quem tá aqui escondidinho. Esse que tá escondendo, será porque... Falou pra mulher que ia na feira. Aí... Ah... Esse não tem jeitão. Todo dia tá aqui. Grande William. Falou. Obrigado a vocês aí, viu? Pramenguista. E com Deus aí, galera. Tá bom? Tá aí. Tá aí, meu amigo Marcião aí. Estamos aqui assistindo. Agora trocou de goleiro. Como é que é o seu nome, goleirão? É o Rian? É o Rian, rapaz. É o Rian? Juliano? Antony Ari. É isso aí, Antony Ari. Vou acabar aqui. O Ronaldo jogou um tempo, agora o Antony Ari entrou no segundo. Ok, galera? Então vamos acabar aqui e mostrar. Primeiro tempo. Três a zero. Então vamos acabar aqui. Obrigado.